opa tudo bem está estudando para o concurso do tjrj está sofrendo com raciocínio lógico está pensando em deixar de fazer esse concurso por conta de raciocínio lógico calma não desiste ainda não eu sou o professor renato oliveira e nesse vídeo você vai ver o jeito certo de aprender equivalências lógicas para o tjrj isso mesmo mas antes da gente começar inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo no canal e você vai ser notificado para ver assistir conteúdos como esse também baixo material da aula em algum lugar que tem o material da aula assim você entra na nossa lista vip e recebe conteúdos exclusivos que só quem está na lista vip recebe mas você deve estar pensando assim rato eu não tenho jeito eu sou um caso perdido me ensinaram a vida inteira com aquelas fórmulas ultrapassadas eu não consigo preciso de algo novo olha aqui o caso de sucesso do nosso aluno danilo desde conheci o mpp finalmente passei a entender as questões do concurso de lógica e matemática o objetivo nunca foi ensinar matemática ou entender completamente a matéria com o uso de fórmulas ultrapassadas e complicadas era acertar questões o resultado mandei bem lógica nos cinco concursos que fiz contendo a matéria desde então e duas aprovações escrevão polícia civil são paulo e agentes de telecomunicações que vem a prf a prf que sempre foi o objetivo danilo faria é isso mesmo o método é pra você ser aprovado se vai aprender e vai ser aprovado assim como o danilo mandou bem cinco concursos que fez e dois foi aprovado olha que sensacional choro bola então vamos começar aí aqui estão minhas redes sociais no instagram meu facebook do marcão também e se embora vamos lá porque eu falo que é o jeito certo de aprender equivalências lógicas porque eu vou te falar o que é o que são as equivalências lógicas que você precisa saber não tal para ter uma idéia mas eu vou te ensinar na prática gente não adianta nada você ser aquele teórico se você não praticar não vai adiantar nada você vai ficar eternamente acumulando teoria e nunca botando em prática o objetivo é botar em prática botar a mão na massa e resolver tá eu vou te ensinar aqui bem tranquilo primeiro equivalência lógica que significa falar que duas proposições são equivalentes significa dizer que elas têm a mesma tabela verdade é isso mas existem várias equivalências mas muita equivalência mesmo só que você precisa saber todas elas eu não sei não quero saber que tenho raiva de quem sabe mas tem duas que nós precisamos saber se nós sabemos essas duas a gente mata muita questão na prova porque essas duas são as principais são as chamadas equivalências notáveis são as que caem prova então essa vocês têm que saber vem comigo até o final que você não vai se arrepender estamos juntos então vamos lá aprender ó para as provas as principais equivalências relacionam o conectivo sentam são duas e no método mpp e seguimos ensinamos da seguinte forma então lá as duas equivalências relacionam o conectivo sentam aqui no método mpp galera nós ensinamos da seguinte forma separamos equivalência 1 e equivalência 2 nós separamos mesmo equivalência 1 e equivalência 2 tranquilo isso que nós separamos a equivalência 1 também chamada de contrapositiva você provavelmente vai encontrar nos livros assim contrapositiva não sei se tem um if ali mas enfim que que você tem que fazer na equivalência 1 você nega tudo e inverte calma eu já vou te mostrar e equivalência 2 você lembra do neymar agora olha só eu preciso que você entenda os processos quando a gente nasce qual o primeiro processo teórico da maioria das pessoas né quer dizer gente que não vai engatear já vai andar tal mas assim processo da maioria das pessoas primeiro vai engatear depois vai andar e por último vai correr correto ou não esse é o processo primeiro engatear depois andar por último correr então é que nós vamos fazer isso agora nós estamos engateando tá depois nós vamos andar quer saber como usar equivalência como o problema tá pedindo equivalência depois nós vamos correr que é o que saber qual usar e resolver tá então não pule etapas vamos degrau por degrau porque atualmente é mó bocota quem mais boicota é a sua mente porque nesse exato momento você deve estar pensando assim porra como eu vou saber qual das duas usar renato calma eu vou te ensinar tudo é só você vir comigo até o final e seguiu que eu vou te falar o danilo teve resultado com o método npp porque ele seguiu o método tem uma frase que a gente fala muito é apenas siga o método se você seguir você tem resultado então vamos lá simbora primeira também chamara tal olha só você vale frisar que a equivalência 2 tem a mudança do c então tá parou e vice-versa você troca o c então pro ou o contrário tá legal eu já vou falar o que é o neymar vão para a prática tomar um exemplo se renato e vascaíno então marcão é flamenguista vamos usar as equivalências aqui aqui tá o conectivo se então tá legal na equivalência um qual é o macete que eu tenho que me preocupar só em negar tudo e inverter só isso porque na equivalência um conectivo continua o c então continua então vou escrever aqui o c então tá legal e vou me peco preocupar em que nega tudo e inverte o que é o nega tudo e inverte pessoal e essa tá atrás vem pra frente essa tá na frente vai pra trás e você nega todo mundo então como é que vai ficar essa brincadeira vem vem comigo marcão é flamenguista vai vir pra frente negando vai ficar marcão não é flamenguista na abreviada então renato é vascaíno vai vir pra trás negando fica renato não é vascaíno pronto renato não é mais caindo pronto como é que fica equivalência um se marcão não é flamenguista então renato não é mais caindo renato eu não tô vendo sentido semântico nenhum que bom porque não tem sentido semântico aqui é lógico você tem que fazer se você quiser o porque eu te falei no início volto no início e ver tudo bem nega tudo e inverte show de bola essa equivalência um pegou equivalência um não troca nada você não troca conectivo você só nega tudo e inverte e a equivalência dois genato a equivalência dois sabe o que você vai fazer a primeira coisa equivalência dois é o neymar o que é o neymar galera vou botar aqui pra você o que é o neymar o neymar é ne de nega aqui não parece o símbolo do ou ou mad mantém tá mad mantém ou seja da frente você nega ea de trás você mantém só que quando for para usar equivalência dois o que vocês vão fazer primeira coisa a frase é original sempre tá você vai tirar o sentão e vai colocar o ou primeira coisa tem que fazer essa mudança de tirar o sentão e colocar o ou correto feita essa mudança é só botar o neymar para jogar que ele resolve a nega mantém vamos lá renato é vascaíno então vamos lá renato é vascaíno vai ficar renato não é vascaíno tem que negar ou mantém marcão é flamenguista vai ficar marcão é flamenguista quando eu falo mantém é pra você manter o que está escrito então como é que fica renato é vascaíno nega isso fica agora renato não é vascaíno ou mantém marcão é flamenguista tá aí agora você sabe usar as duas equivalências show de bola agora você aprendeu muito bom agora você vai resolver muita questão em concurso muita mas muita mesmo com essa dica beleza então tá aí essas são as duas equivalências que você tem que saber nega e nega tudo inverte a primeira equivalência um lembra quando eu falar vamos a equivalência um equivalência um nega tudo inverte e a equivalência dois neymar que que é o neymar primeira coisa é mudar para o ou vice-versa nega a frente mantém atrás acabou zerou não erra zero trauma se embora beleza vamos lá vamos lá vamos aplicar então aprendemos a andar né agora vamos aprender a correr que seria o correr identificado com certeza nesse momento eu sei que está passando na sua mente aquela coisa por renato como é que eu vou saber qual das duas usar na prova primeiro como você sabe que o problema é de equivalência algum momento vai estar escrito equivalente tá ou ele vai pedir algo igual então como pode anotar algum momento ele vai falar equivalente ou vai pedir algo igual vamos lá uma uma sentença logicamente equivalente a falou se pedro é economista então luísa é solteira então logicamente equivalente a se pedra economista então luísa é solteira sem tão ali na parada por renato legal eu aprendi agora a ver que equivalência mas eu ainda não sei qual das duas usar é a parte mais simples galera pra você aprender qual das duas usar você escuta que eu vou te falar você sempre vai começar usando a primeira equivalência se tiver a resposta você marca se não você usa a segunda que vai ter é simples então primeiro identifiquei que o problema de equivalência beleza beleza joga o equivalência 1 nega tudo inverte tem a resposta marco não tem eu jogo a equivalência 2 que aí é o neymar acabou vai achar a resposta tudo bem tranquilo ficou bem claro para todo mundo começa usando equivalência 1 não tem os equivalência 2 ou se você quiser dar uma olhada nas opções se tivesse então ou você escolhe tudo bem olha as opções ou aqui tem o sentão não é o renato a letra c não tem o sentão não então não tá aqui gente se você tá na frente então tá então essa pode ser a primeira segunda mas o que eu falei pra você começa sempre usando a equivalência um tempo mistério quer seguir uma regra equivalência 1 então vamos lá primeira coisa que você tem que saber check list primeira coisa saber usar as equivalências resolver encontrar as equivalências segunda coisa saber identificar como vai estar escrito equivalente ou vai criar algo igual terceiro mete equivalência 1 tem a resposta marca não tem faz o que equivalência 2 vamos lá se pedra economista então luísa solteiro solteiro vamos usar equivalência 1 nega tudo inverte como é que vai ficar se aqui tá luísa é solteiro vai ficar luísa não é solteira então pedra economista vai ficar pedro pedro não é não é economista futebol se luísa não é solteiro então pedro não é economista vamos ver se tem essa frase vamos lá letra e está escrito se luísa não é solteira então pedro não é economista opa marco vida vitória na letra é muito bom muito bom muito bom show maravilha matou a deixa eu ver se eu entendi se não tivesse essa resposta aqui aí eu iria usar equivalência 2 sim é isso pegou eita perdão pô não não tá de espirrar nem perdão você escutou aí um barulhão desculpa gente desculpa mas foi mais forte que eu veio bandeira olha daqui a pouco eu vou lá lavar a mão quando acabar passei aqui na roupa uma proposição equivalente para o pá já sei que equivalente aí olhei para a resposta pô só tem ou e e então nem vou usar equivalência 1 né se você quiser usar equivalência 1 tudo bem mas não já viu que não tem só tem ou então aqui só pode ser equivalência 2 como é que equivalência 2 galera fala pra mim tira o c então coloca o ou depois bota o neymar para jogar nega e mantém é janeiro nega isso pra mim não é janeiro ou mantém é verão não é janeiro ou é verão pronto não é janeiro ou é verão qual gabarito que tem isso daí letra c marco v da vitória não é janeiro ou é verão morreu imaginado eu fiz assim como você falou eu neguei tudo invertir não tinha aí eu fui usei equivalência 2 perfeito acabou só que vale a pena você olhar para a resposta por rio nesse caso só tinha ou né o e não tem equivalência com você então então ou então matou mas se você seguiu o que eu te falei apenas se aumenta do cita certo show maravilha vamos ver mais uma vamos lá é pra nunca mais errada tipo de questão tá vamos lá considere a seguinte proposição não foi o que aconteceu ou assim está certo qual das proposições abaixo é logicamente equivalente roupa equivalente ué mas não tá o c então renato não tem problema quem é que tá aqui o ou então eu vou ter que fazer equivalência 2 ao contrário como é que eu faço equivalência 2 eu mudo para o tiro sem então boto ou e uso nem mar nem marco nem marco nem marco nem marco sempre tu vai usar nem marco morreu vai dar resposta tranquilo ok então vamos lá eu já vou fazer o check list do que a gente aprendeu não foi o que aconteceu negra fica foi o que aconteceu né então mantém assim está certo então como é que fica parada se foi o que aconteceu então assim está certa essa é a equivalência então letra se foi o que aconteceu então assim está certo marco vida vitória se embora ficou fácil né muito simples agora agora equivalência tu não erra nunca mais então vamos lá nosso check list dessa aula primeiro a andar a saber usar as equivalências segundo quando eu uso equivalente a questão vai falar equivalente ou vai querer algo igual terceiro se eu sentir dificuldade segurança joga o equivalência 1 tem a resposta eu marco se não se não tiver equivalência 1 eu uso equivalência 2 sempre na frase original vai ter ou então vale a pena eu dar uma olhada para a resposta se olhar para a resposta e identificar que só tem o ou tipo a segunda questão então eu já vou direto na equivalência 2 aí é malandragem treino já tô te ensinando prova tudo bem e o último caso que é o único caso tu nunca vai começar na equivalência 1 é quando ao invés de dar o c então aquele dá o ou aí você já está na equivalência 2 aí você já tá na equivalência 2 fazendo ao contrário vou até botar aqui que é que é a equivalência 2 ao contrário com o neymar show de bola beleza pegou o check list aprendeu equivalência não é a mais detonante j tem qualquer outro concurso que você vai fazer ah já acabou tava tão gostosinho renato renato eu preciso do curso do tj eu quero estudar com vocês por tj calma em outubro nós vamos lançar o curso tj mais pra você participar da prevenda basta basta você baixar o material da aula que eu acho que é isso é essa altura do campeonato sempre abaixou mas senão aqui embaixo tem o material da aula baixa 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 esse material que aí você já tá automaticamente na lista vip e vai participar do da prevenda exclusiva que é só pra quem tá no nosso e-mail então baixa aí e se embora daqui a pouco a gente vai lançar o nosso curso do tj rj pra você arrebentar estaremos juntos tá legal então vamos lá nossa mensagem tente até conseguir e não se renda a vontade de desistir então vambora você tem que tentar até conseguir e hipótese alguma se renda a vontade de existir porque a vontade de existir vai acontecer o tempo todo e no início é muito mais dor que prazer entenda isso você tem que curtir a caminhada por mais que a caminhada seja de muito mais dor que prazer e no final resultado vale a pena tá eu tento o tempo todo até eu conseguir qualquer coisa e eu não me rendo a vontade de existir quer dizer que não vem a vontade de existir vem e vai o tempo todo mas você tem que focar no seu objetivo e eu acredito que você tá focado valeu galera muito obrigado a todos um beijo até a próxima valeu